E você vai utilizar a tinta branca e o pincel da Condor 326, o tamanho 8. Esse pincel é ótimo para poder fazer as pétalas das margaridas. Inclusive, é o mesmo pincel que eu uso para poder fazer os miosotes. Então, vale muito a pena investir nesse pincel. Você vai observando que eu deposito o pincel na tinta branca, coloco ele depositado por inteiro na tinta branca, vou lá no pano, boto ele encostando todo na minha, no meu tecido, e depois viro ele de lado e arrasto para baixo. Tendo cuidado de deixar um vãozinho entre uma pétala e outra, porque a intenção é que esse cinza lunar, ele fique bem aparente para fazer a divisão de uma pétala.